Hoje vocês vão ter que ter paciência comigo. Paciência, porque eu hoje quero falar do meu coração, pode ser? Têm paciência para me ouvir? Nós em São Tomé ouvimos um conservador, eu já falei a semana passada no casamento, e ele falou tudo o que quis, falou, 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 e depois no fim ele disse, eu peço perdão se eu ofendi alguém com as minhas palavras. Eu não vou pedir perdão, mas eu vou pedir para vocês terem paciência e receberem com amor, ok? Aquilo que eu vou tentar transmitir. Não tenho pontos da mensagem, portanto vocês vão ter que ter paciência para acompanhar, como eu estou a dizer, e reter, está bom? Mas nós estamos a falar acerca do amor de Deus pelo mundo. E eu hoje quero que nós olhemos aqui para Lucas, capítulo 15, porque eu acredito que para nós conhecermos o amor de Deus pelo mundo, nós temos que conhecer o coração de Deus. E nós temos que sentir o coração de Deus. E aquilo que bate no coração de Deus tem que bater no nosso coração. Tem que fazer sentido, não somente aqui, não pela nossa boca, mas tem que nos mover a agir como Deus age. E a importância de nós nos voltarmos a focar em Deus. E eu ultimamente, eu não sei, eu estou a passar por um processo que nem mesmo eu consigo entender ainda. Mas um processo que me está a levar a entender Deus de uma forma muito diferente. Está-me a levar a fazer entender a igreja de uma forma muito diferente. E eu tenho falado muito da bondade de Deus ultimamente. Temos falado muito da bondade de Deus ultimamente. E depois de vir de São Tomé, Deus tem falado tanto comigo sobre isso. E a bondade de Deus é o próprio Deus. Sem Deus há ausência de bondade. A Bíblia diz que não há nenhum homem bom. Sem Deus há ausência de bondade. E eu tenho dito tanto, nós medimos a bondade de Deus por aquilo que Ele faz em nós, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós temos, a casa, o carro, o ordenado. Nós medimos a bondade de Deus por tanta coisa material, por tanta coisa física. A bondade de Deus é Deus. Mesmo que não houvesse nada, vocês estão a entender isto. O facto de Deus estar presente, nós estamos diante da bondade. Ele sustenta todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele sustenta todas as coisas. Um dia que haja esta ausência, há um caos. É completo. Então, se nós queremos entender o amor de Deus pelo mundo, nós temos que voltar à essência, que é Deus. temos que voltar a Ele, porque Ele é o amor perfeito. E às vezes nós falamos de amor, mas é difícil viver o amor de Deus. Sentir como Deus sente. Porque se nós realmente sentirmos como Deus sente, igreja, há uma transformação que o mundo vê. E eu tenho sentido que eu estou cansada de brincar a igreja. Eu não sei qual é o vosso sentimento, mas nós brincamos muito as casinhas na igreja. Não é? divertimos-nos muito com diferentes focos, diferentes atenções. Há muita coisa a acontecer. E nós distraímos-nos com muita coisa. E nós temos que tornar o nosso coração bem mais simples. E a simplicidade é Deus. Porque Deus, nós fazemos muita coisa que Deus não pede. nós ocupamos-nos de muita coisa que Deus não se interessa. Ai! Eu estou a falar de mim também. Então qual é o interesse de Deus? Quando nós dizemos venha o teu reino. E hoje vamos fazer assim. Como é partilha de coração, podemos falar. Até podem perguntar. Está cá o pastor Jim para responder. Não há problema nenhum. Mas vamos fazer isto de uma forma mais informal. Quando nós perguntamos, quando nós dizemos venha o teu reino. Qual é o foco do reino de Deus na Terra? O que é que Deus quer trazer? Salvação. E tudo o resto é acrescentado. Vamos ler Lucas, capítulo 15. E começa assim. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Este é o contexto das parábolas que vocês já conhecem e que vamos analisar a seguir. A parábola das ovelhas perdidas, a parábola das moedas perdidas, a parábola do filho pródigo. Três parábolas seguidas. Porquê que Jesus escreve estas três parábolas? Acabamos de ler. Porque ele estava a ser julgado pelos religiosos da época pelo comportamento de Deus. Porquê? Porque Jesus estava a ser acusado de comer com pecadores. Então Jesus, para responder a eles, ele escreve, fala, menciona as seguintes parábolas, não escreve. E ele diz assim. E lhe propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto, as noventa e nove, e vai após ou atrás da que está perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Se eu tivesse que dar um nome à abordagem que estamos a fazer hoje, eu dizia que é o coração do Pai. E o desejo de Deus é que a humanidade se torne filhos. O desejo de Deus é a adoção. O desejo de Deus a inclusão no reino. Inclusive, Deus está disposto a deixar-se sem guardadas para ir à procura de uma. Esta é a importância da tua vida para Deus? É a importância de cada pessoa lá fora para Deus? A importância e a alegria e o prazer que traz ao coração de Deus cada vez que uma pessoa perdida é achada. E a minha pergunta é como é que tu sentes cada vez que andas nas ruas? Como é que eu sinto cada vez que ando nas ruas? Como é que eu sinto cada vez que eu olho para uma pessoa que eu sei que não conhece Deus? Vamos voltar à essência, vamos voltar a Deus. O que é que Deus sente? Porque o nosso desejo é sentir o mesmo que Deus sente. O nosso foco é focarmos-nos naquilo que Deus foca. Então esta parábola e a que vem a seguir falam exatamente da mesma coisa. Do amor de Deus por aqueles que não conhecem Jesus. O desejo de Deus de alcançar qualquer pessoa sem exceção. Eu fico tão triste às vezes, igreja, eu fico triste quando eu vejo crentes, pessoas salvas, pessoas como nós a condenarem pessoas que não conhecem Jesus. Porque esse não é o coração de Deus. Porque esse não é o zelo de Deus por aquela alma, por aquela vida. Mas a igreja afasta-se, condena ao pecado. Condena, devemos condenar o pecado. Mas não somente condena ao pecado como condena ao pecador. O que é que nós estamos a sentir que Deus sente? Há duas coisas, nós fazemos tanta coisa, mas há duas coisas que são básicas no mandamento de Jesus. Que é, ir por todo o mundo. começando pela nossa proximidade e avançando até onde Deus nos levar. E a outra coisa é discipular. São as coisas que Deus manda. Que Jesus exigiu. e em tudo aquilo que nós estamos a fazer, se o nosso coração não palpita por estas duas coisas, eu vou-vos dizer, nós temos que nos voltar a focar. Porque o que é que Deus mandou fazer de acordo com a palavra? O que é que Ele mandou fazer? Nós podemos inventar várias coisas, mas o que é que Deus mandou fazer? Eu acabei de dizer, digam-me, o que é que Deus mandou fazer? Ir e discipular. O que é que nós temos acrescentado a isto para negligenciar as duas coisas principais que Deus nos tem imposto? E eu quero-vos dizer uma coisa, com isto eu não estou a negligenciar qualquer outro tipo de ministério, o que eu estou a dizer é que no ministério que tu estás envolvido, se não tens isto como foco, algo está errado. Porque tu tens que discipular na igreja, tu tens que discipular aqueles que te são próximos, tu tens que evangelizar aqueles que não conhecem Jesus. Então, qualquer ministério dentro da igreja deve ter como foco a edificação da igreja. Como é que nós edificamos a igreja? É o pastor. Não é o que nós dizemos? É o líder. Mas o mandamento foi dado a quem? a todos. Então, quando eu estou com o meu irmão, se não há em mim o íntimo e o desejo de edificar aquela vida, de orar pelas necessidades, de crescermos juntos, de crescermos juntos, de honrarmos a vida um do outro, alguma coisa está a falhar no meu coração que é diferente do coração de Deus. E torna-se bem mais simples assim. Sabem uma coisa, eu vejo que muitas vezes, e eu tenho tentado mudar a minha mentalidade, porque, por exemplo, nós vimos a igreja para amar a Deus. Está errado. Nós amamos a Deus, por isso nós vimos a igreja. Vocês entendem a diferença? Esta semana eu tenho estado a falar com as meninas lá na prisão sobre a importância do nosso relacionamento com Deus. Porque se nós não nos relacionarmos com Deus, não há transformação. Se não há intimidade na minha vida com Deus, não há transformação. não há crescimento, não há mudança, não há progressão, eu não evoluo. Mas nós não nos relacionamos e queremos fazer. E pensamos que vai funcionar. E estamos a trocar a ordem. Porque nós fazemos porque amamos. E isso é o natural. Eu faço porque eu amo. Eu não faço porque é uma obrigação. Eu não faço porque tenho o ministério, porque tenho o dom. Eu não faço porque sei fazer. Eu faço porque eu amo. E tudo o resto é acrescentado por Deus. o ministério, o dom, a graça, o favor e o fruto. Tudo é produzido por Deus. Nada é produzido pela mão do homem. Nada. Tudo vem de Deus. Porquê? Porque o reino é Dele e a obra é Dele. E quando nós tomamos como o nosso aquilo que é de Deus, nós vamos nos dar muito mal. muito mal mesmo. Porque ninguém rouba a honra a Deus. Como é que eu estou a sentir pelas ovelhas perdidas? Quantos de vocês têm pessoas na vossa família que não têm Jesus na sua vida? quantas vezes vocês estão a orar pela salvação dessas pessoas? Vamos lá tentar chegar aqui a uma conclusão e a um foco. O que é que está a falhar? Não é a minha responsabilidade trazer a salvação àquela pessoa. É Deus. É o Espírito Santo quem convence do pecado. Mas eu estou a fazer a minha parte? Eu estou a sentir o que Deus sente por aquela alma? Eu estou a orar pela salvação daquela pessoa? e quando eu digo família estou a chegar ao núcleo mais próximo porque é aquele que a gente pode tocar. Mas se nós nem por aqueles que nós conseguimos tocar temos esta compaixão como é que nós vamos ter compaixão por aqueles que nós nem vemos? Mas este é o coração de Deus que deixa sem para procurar aquela única pessoa. E este é o amor de Deus pelos perdidos. Vamos avançar. Vamos saltar a parábola da moeda porque essa todos conhecemos e vamos avançar para a parábola do filho pródigo. E disse Jesus um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai pai dá-me a parte da fazenda que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda e poucos dias depois o filho mais novo ajuntando tudo partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Vamos parar aqui. E nós estamos sempre habituados a ouvir que a parábola do filho pródigo é sobre aqueles que se desviaram. Quantos já ouviram isto? E têm razão. Agora eu quero perguntar é quantos desviados estão dentro da igreja? quantos de nós somos filhos pródigos? Quantos de nós temos clamado tanta coisa a Deus e pedido tanta coisa a Deus sem querer a presença de Deus? Porque este é o coração do filho pródigo é ir buscar tudo o que ele podia obter do pai mas viver a vida como ele queria. Não é? Eu amo-te eu gosto muito de ti dá-me aquilo que eu preciso mas esta proximidade esta entrega este compromisso acabou aqui agora eu vivo como eu quero faço a minha vida como eu quero e quando nós olhamos para esta parábola desta perspectiva nós começamos a perceber que há filhos pródigos dentro da igreja não é? vamos continuar e havendo ele gastado tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades consequência de tomarmos aquilo que é de Deus e fazermos de acordo com a nossa vontade sabem uma coisa Deus conhece o dia da manhã e o pai aqui está representado está a representar Deus aquele filho ele não conhecia o dia do amanhã ele pensou que podia agarrar naquela riqueza e viver o resto da sua vida a esbanjar e a fazer o que queria ele não previu que no dia próximo iria haver uma fome sobre toda a terra o que é que vocês conhecem do vosso dia da manhã o que é que vocês conhecem das circunstâncias da vossa vida amanhã quem conhece temos que voltar lá quem conhece é Deus mas nós tomamos uma posição arrogante e assumimos a nossa vida como se fôssemos senhores dela como se soubéssemos o que vai acontecer amanhã daqui a uma semana daqui a um ano houve uma fome por toda a terra uma circunstância que não estava no controle de ninguém e aquele jovem vocês conhecem olhou para a situação e foi e chegou-se a uma das das cidadãos a um dos cidadãos daquela terra o qual o mandou para o seu campo apachentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada nem as bolotas sobravam para eu às vezes nós temos que ir até o fundo do poço para reconhecer que Senhor é Senhor da nossa vida mas também não temos que chegar lá este jovem chegou ao arrependimento e a seguir vemos isso e ele diz quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui preço de fome levantar-me e irei ter com o meu pai e dir-lhe pai peguei contra o céu e perante ti a importância de nós chegarmos a um lugar de arrependimento pela nossa independência pelo controle da nossa vida diante de Deus e confessarmos que Deus realmente é Senhor porque ele conhece não somente os meus dias mas ele conhece o dia do amanhã e se calhar alguns de nós hoje precisam de se arrepender diante de Deus porque temos tomado controle da nossa vida e temos ditado a nossa vida e não temos dependido de Deus como devíamos depender não é? e nós conhecemos o resto da história e levantando-se foi para seu pai e quando ainda estava longe viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou coração de Deus movido de íntima compaixão eu acho uma coisa engraçada nestas duas parábolas a primeira parábola Deus sai à procura na segunda parábola os pródigos já conhecem a casa eles conhecem o caminho na segunda parábola ele volta à casa e como igreja nós temos que voltar a casa nós temos que voltar àquele lugar de pureza no nosso coração nós às vezes ficamos à espera que alguém nos vá alcançar mas é a tua vida é o teu relacionamento com Deus e se Deus levantar alguém para ti buscar graças a Deus por isso graças a Deus pela sua misericórdia mas se tu estás num lugar em que tu estás a dizer mas eu estou sozinho mas ninguém me alcança ninguém olha eu vou-te dizer tu sabes o lugar e o caminho para casa porque o que tu precisas é de Deus ele é suficiente Deus é suficiente então tira toda a utopiedade tira todo o pensamento que o diabo está a trazer a tua mente toda a mentira todo o engano e guarda a tua vida volta para casa e depois é engraçado porque esta história contra três perspetivas não é e a seguir vem o filho mais velho portanto o pai continua trazei depressa no versículo 22 mas o pai disse aos seus servos trazei depressa o melhor vestido vestido e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés restauração completa ok restauração completa na presença de Deus trazei o bezerro a cevada matai-o e comemos e alegremos porque este meu filho estava morto e voltou a viver tinha-se perdido e foi achado e começaram-se a alegrar tanto numa como noutra há alegria com o regresso de alguém que estava desviado e perdido diante de Deus e este é o coração de Deus este é o amor e a compaixão de Deus pelos pródigos pelos perdidos e pelos filhos vamos ver diz assim porque este meu filho ok e continuando versículo 25 e o seu filho mais velho estava no campo e quando veio chegou perto de casa ouviu a música e as danças e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo e eu lhe disse veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo mas ele se indignou e não queria entrar e saindo o pai instava com ele mas repreendendo ele disse ó pai eis que te sirvo a tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos vindo porém este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meratrizes mataste-lhe o bezerro cevado e ele lhe disse filho tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas a quem é que Jesus estava a responder quando ele fala aqui do filho mais velho vamos voltar ao início aos religiosos que o estavam a acusar e eles representam este filho mais velho e o que é que Deus responde tu sempre estás comigo se no nosso coração há comportamentos de filho mais velho de julgamento de juízo de afronta porque nos sentimos injustiçados Deus Deus lhe está a te dizer tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu vocês entendem tudo o que Deus tem é nosso quando eu pergunto tudo o que eu tenho é teu o que é que vocês pensam o que é que Deus tem agora é para responderem o que é que Deus tem vida eterna vida eterna essa rematava tudo o que é que Deus tem amor tu hoje não te sentes amado tens sentido falta de amor na tua vida tudo tudo o que Deus tem é teu tens buscado a presença de Deus para te encheres de amor pastora Silvia estava a dizer paz algum de vocês está com falta de paz hoje tudo o que Deus tem é teu e Deus é paz o que é que Deus tem mais autoridade autoridade o que é que Deus te tem dado o que é que ele nos dá quando ele decreta e diz que aquilo que Jesus fazia tu fazes o que é que é isto autoridade onde tem estado a tua fé onde tem estado a minha fé no meio da adversidade onde tem estado a minha confissão onde tem estado os meus olhos no meio da adversidade porque tudo o que Deus tem é meu o que é que Deus tem mais alegria é a minha força sabedoria a alegria também era boa sabedoria é muito boa o que é que Deus tem que não é bom sabedoria estás estás a lidar com algum dilema alguma situação que não sabes como é que vais dirigir a tua vida que caminho tomar que rumo tomar o Deus de toda a sabedoria é o teu pai tudo o que ele tem é teu tens pedido tens buscado tens orado e sabem que se nós continuássemos não saíamos daqui porque aquilo que Deus tem é infinito igreja o coração de Deus o amor de Deus por nós é incondicional mas nós colocamos condições na forma como nós amamos Deus e Deus quer-nos levar a esta simplicidade novamente quer-nos trazer a um lugar de foco em que o foco é ele em que nós fazemos porque amamos e não fazemos para amar e nós precisamos de pedir a Deus que ele derrame este batismo de amor na nossa vida porque eu sei que nós eu sinto isso na minha vida o meu amor é pouco a minha compaixão é pouca eu preciso de sentir como Deus sente então esteja-me eu a considerar um perdido um pródigo um filho mais velho eu preciso de voltar a casa do pai eu preciso de ser encontrado e eu preciso que o meu coração seja restaurado tal como aquele filho pródigo foi completamente restaurado na presença de Deus para que a minha visão mude para que o meu coração mude eu não sei alguém quer acrescentar alguma coisa nisto hoje paciência paciência perseverança quando eu estava a dizer se alguém quer acrescentar alguma coisa é a mensagem que eu estou a dar mas foi boa luta vamos ficar de pé e eu acredito que não há nenhum de nós hoje aqui que não precise de chegar a um lugar de arrependimento diante de Deus e eu acredito que todos nós hoje aqui precisamos deste batismo de amor precisamos dizer Deus eu realmente no lugar em que eu me encontro eu preciso mais de ti eu preciso mais do teu amor porque eu realmente não estou a sentir aquilo que tu sentes tenho-me ocupado com demasiadas coisas sem colocar o meu foco em ti eu preciso de ti amar para poder amar nós não podemos dar aquilo que não temos e nós temos que estar na presença de Deus para receber esse amor eu vou pedir para fecharmos os nossos olhos levantarmos as nossas mãos eu gostava muito que nós fizéssemos uma oração eu não sei talvez tu te identifiques com alguma destas personagens mas enquanto nós estamos a orar confessa isso diante de Deus confessa o que tem falhado no teu coração o que tem falhado na tua vida para que Deus possa renovar para que possa haver restauração completa e Deus nesta manhã nós chegamos diante de ti Senhor com um coração arrependido Deus não há nada que possamos esconder diante de ti nem o nosso pensamento nem o nosso sentimento não há sentimento nenhum Senhor que tem inundado o nosso coração e a nossa vida que não seja conhecido diante de ti Senhor não há pecado que seja escondido diante de ti e Senhor se de alguma forma na minha vida no meu coração nas minhas atitudes nos meus pensamentos eu tenho desviado o meu foco de ti Senhor e eu tenho me comportado como um filho pródigo eu tenho me comportado como um filho mais velho nesta hora Senhor ciente da tua compaixão e do teu amor pela minha vida eu quero chegar a este lugar de arrependimento eu quero pedir o teu perdão Senhor eu quero e Deus nesta hora nós clamamos Senhor clamamos por uma restauração no nosso coração Deus clamamos por uma renovação no nosso pensamento clamamos Senhor para que pelo Teu Espírito Santo nós consigamos realmente Senhor ver aquilo que Tu vês sentir aquilo que Tu sentes Deus nós oramos porque nós precisamos da Tua compaixão na nossa vida nós precisamos ser cheios do Teu amor Deus e Deus se a Tua presença Senhor não tem inundado não tem sido a coisa mais preciosa Deus nesta hora Senhor nós queremos chegar a este lugar em que dizemos Senhor que Tu és o foco da nossa vida Tu és o nosso foco Tu és o nosso amor Tu és o nosso amor Senhor Senhor move-te na Tua igreja nós oramos Senhor move-te na Tua igreja Senhor para que a Tua natureza seja presente para que a Tua vida seja presente Deus nós clamamos porque nós precisamos de Ti Senhor nós precisamos de Ti neste lugar precisamos de Ti Senhor no nosso trabalho precisamos de Ti na nossa casa precisamos de Ti na nossa escola precisamos de Ti Senhor quando nos deitamos precisamos de Ti quando nos levantamos Tu és a nossa fonte Tu és o nosso sustento Tu és a nossa alegria Tu és a nossa força Tu és a nossa paz Tu és a nossa cura Tu és o nosso livramento Tu és a nossa bênção e Deus quando nós não temos reconhecido isto perdoa-nos perdoa-nos Senhor perdoa-nos Deus Buca-nos Kare 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 Amém.